Bom dia, bom dia rapaziada Tamo aqui diretamente Do CT da Cazé Madri Cazé de Espanha O que? Eles estão fora, eles estão fora Mano Spike plantado O que você quer? Ele está aqui Ele está aqui Muito longo Talvez um para trás É uma boa planta para eles Provavelmente um mid está funcionando O último jogador O último jogador Três Um inimigo O que? Isso? Não tem nada Não Não vou trolar Não vou trolar Não vou picar aqui Aqui é troll Isso é troll Não vou trolar Tô com sono mano Pelo amor de Deus Parece alguém mano Preciso mexer Um inimigo Um inimigo Defender Um inimigo Um inimigo Um inimigo Um inimigo A Vou mostrar uma escada Está indo para trás Voltar, portar Devoi, eu vou KO Eu estava conseguindo Eu estou aqui Pipp, pipp, pipp Láfima, láfima 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 Awww Tome de tentar mais Láfima Aixão Fica 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 . Um, mais. Ah, o que piné gente, que porra é essa? Não consigo virar na cabeça! . . . . . . . . Welcome to my world 3 J Hurting A Is it still B? But I think they are not on top I hurt Spike B, a lot Tell me where you're at Bye Trimmer, Autry here Ah, you're in now? 3, 1 enemy remaining Yo man, go 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 This pillar Right side, right side I'm blind I'm blind Someone's B We found one Reloader Nice, I'm a champion Holy shit Hold around, Josh He's not functioned yet Can we celebrate that? But bro Why did you lose Cersei? I love Cersei He won all insane He's still insane He's still insane He's still insane I'm in flesh here Oh I'm in there I'm in the arm now People are screaming with me Can you hear me? Oh 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 Oh